A equipe da... Ó, a gente fechou lá embaixo. Poxa, fechou pra nós de novo, hein, caralho! Ai, minha maria! Fechou pra nós de novo, meu amigo! É só pra salvar, pô. É só pra salvar, pô. A Red consegue sete eliminações, mas tem que se aproveitar... A B4 chegou junto com a gente lá, mano. A B4 ela junto com a gente. A B4 junto com eles, né? A B4 junto com eles. E a 4x4. Como eles chegaram aqui, meu Rob? Meu Deus do céu! Com a equipe da B4... Ele pode morrer agora, não, velho. A Red tá por lá. Sabe que a Newstar se mantém nessa mesma guarita. Há um bom tempo. Temos as três equipes brasileiras estão completas. E toma ali granadinha. Rei tenta acertar o God. Tenta acertar aqui. Ele gosta de pegar aqui, ó. Mais uma. Essa é a que foi lá dentro. Olha, SVD. Dead God consegue derrubar o primeiro e somar a eliminação. Já tem sete kills, já. Agora, general. SVD os na mão do garoto. General consegue botar o balão no chão. O Gás vai batendo. A God soma a eliminação. Enquanto o Dead God também consegue levar o Uli. Olha o Luffy dando bala de barretão. A Red vai sofrendo. Três equipes. Nove vivos. São duas equipes brasileiras. Mais a equipe da Newstar. Agora vai pegar fogo. Duas equipes da Newstar. Caiu pro Gás. Quatro escados. Vapu no parceiro. Agora é 4x4. Agora é o Vapu. É o Vapu. É o Vapu. 120 já desse VD. Um já caiu. Um já caiu. Já vai avançar. 105. 123. É o Vapu. Faça o Vapu. Tratou. Eu quero ver tratou. Eu quero ver tratou. Respeita, respeita, caraca. Respeita, poxa. Respeita. Respeita, caramba. Respeita a tropa. Respeita a tropa. Respeita os campeão. Respeita o campeão. Respeita os campeão. Tem que respeitar os campeão. Jogaram muito. Porra. Tem que respeitar os campeão, poxa. Tem que respeitar os campeão. Os campeão chegou. Chegou pra mandar. Poxa, caramba! Realmente excepcional e também insolvido. Tem que ir no Brasil que jogaram a Copa. Poxa, onde vamos dar pra nós de novo, caramba? Onde vai se fazer de novo, caramba? Tem um lança ali, tá? Isso é um dos fatores que transformou a BD num time campeão. E o Black já põe mais um no colo ali, põe mais um. Vamos fazer cinco kills, família, por favor. Faz o vovô ficar feliz. Faz o vovô ficar feliz. Vovô, vai comemorar muito hoje à noite. Ai! Eita! Caralho, esse Pedro joga, hein, mano? Quatro, sete, três no tapa! Pedro, esse Pedro é mobile? É doido? É mobile, todo mobile, doido. Cinquenta de vida ainda, viu? Nossa, Guizão, viajando hoje. Ave Maria, doido. Emulete, essa lenda, não dá. Ave Maria, né? Ave Maria! Não dá, ó, Jesus. Emulete, só peito. Emulete, só peito, não tem como. Tira gasteira. Tira gasteira. Ué? 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 Alemão brincando de tirar o alvo ali. Você viu, Folha? Que malandrinho! Não dá. Mas o Fênix vai cair pro gás. Ou se a Red pode roxar pra garantir a salidação. Alemão deu mole, hein? Mudou pro alvo, mano. O que? 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 Caralho, o cara vai se matar, mano. Olha isso, cara. Aaaaaah! Refeita! É nóis, caramba! É nóis. Caramba! Caramba! Agora vai entrar os emuladores, Edson. Agora vai entrar os emuladores, Edson. Quem é o time da Gorge? General, Pato, Luffy, Broco, Lóquio. Fala, The Skill! Fala, The Skill! Se falar 15 é melhor, 15 é melhor. Fala aí, fala aí pra nós! Tipo, esse encalharre dos treinos, nos jogantes, 100% empolgatório, Folha. É, não, foram bem demais. Só que agora é o seguinte, ó, agora é o seguinte. Bermuda, a gente sabe o que vai acontecer com a linha de bermuda. Nós não caímos na mesma armadilha duas vezes. A Black Dragons vem com uma expectativa muito alta, segundo o próprio Vênus. Falaram que treinaram tanto que não tiveram folga após o título. E tem agora aquela sensação única de representar o seu país. Parece que um pouco da pressão talvez tenha se ido embora. Cai, 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 cai. Agora é o... Toma, não existe a dama aí agora. Vai tentar dominar o topo mais uma vez. O Juan Paca acabou sendo derrubado. O general vai avançando. Já prepara sua biribinha. Vem biriba no pé dele. A biriba dele foi boa, mas ficou do lado de cada cerca. Ele vai levantar, não vai deixar o torneiro levantar. A Lóquio consegue botar o King no chão. O general caiu. O general foi eliminado, que o Richard sozinho. O general consegue somar essa eliminação. Broco, a Lóquio e o Pato sobraram. Vão tentando se rilar. Enquanto tem três jogadores do lado de cá, a Malvinas tem pelo menos dois. Caiu mais um. 3x2. 3x2. Os três jogadores da God já se rilaram. Ainda não finalizaram. Agora somaram mais um abate. Não, poxa. O Pato caiu. O Pato foi derrubado. Broco vai tentando auxiliar seu companheiro. Não sabe do Hammer. Tem que ter essa visão. O Anpag vem pra cima no meio do gelo pra tentar finalizar... Boa! Caramba! Boa, Lóquio. Boa, Lóquio. Boa, Lóquio. Chega por cima e pega tudo, velho. Vem com a sede da vingança. O menino God. Bora, God. O God vai tentando dar bala lá pra cima. O God divino. Três equipes, oito vivos. Uma delas é... Só elimina. Só elimina. Já foi. Já pegou o Pedro. Só tem 3x1, 3x1. 3x1, 3x1. 3x1, 3x1. Tem esse lado do high ground. Tem a vantagem da parte de cima. Tem a... Vai, Bruquinho, seu maravilhoso. Vai, 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 seu lindo. Bora, bora, Lóquio. Bora, Pato. Pato que de pato não tem nada. Peludo. Eeeeh! Vai mais um! Toma! É o Vapo! É Vapo! É Vapo! É Vapo! É Vapo! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis, tropa! É nóis! É nóis, tropa! Bora, bora! É nóis, tropa! Bora, bora! É nóis! Bora, bora! Aqui, ó. Isso aqui é de quem é raiz. É, dobradinha em sequência e um final de jogo tranquilo. Bora! São jogadores contra dois, um de cada equipe. É isso! E um gelo avançado com uma barretão na mão com habilidade de Moco, não se quer mais nada. É, mas do outro lado a Samurai é quem tá finalizando os abates, Murilão. É, só papando eliminações. A God tá ali pela prisão, fica na beira, cravada agora a tomar de 52. É uma cara 98 e uma WM nas mãos do Alemão. Ele recarrega. Olha o Lupe agora aparecendo mais uma vez, pegando uma danza. Interessante jogada do Lupe, um excelente sniper. A Alemão derruba o Modéstia e dela já foi eliminado. Modéstia cai nas mãos da Red. Alemão soma um abate. A God vai descendo, vai fazendo paredão, meu Deus! Olha o que o Anreda tá fazendo, ó. Ele derrubou dois na passagem, o Anreda pegando mais um. Que que é isso? A God vai tentando se manter de pé. Tá dentro da save. Temos três equipes. B4, God e Red. São três equipes. Tá, 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 tá. Tá pra God tendo a pedra. Boa. Três equipes brigando, ó. Round a round. Derrubou a God? Boa, velho. Rapaz. Ai, ai, ai. Agora o Anreda consegue derrubar o rei. Agora o Anreda caindo. A God consegue somar esse abate. Derrubado por Anreda. A God em primeiro, a Red em segundo. É a BD que tá em terceiro. É a BD que tá em terceiro. Pode passar. Caiu um já, Anreda. Ele já derrubou. Ó o pato. São quatro eliminações pra eles. Ele tenta pegar uma danda. Boa. Caramba. Que Gramak em primeiro tempo. Outroma. Sim? Eu vou desmaiar, parceiro. Eu vou desmaiar, trova. Eu vou desmaiar, trova. Eu vou desmaiar, trova. clayeta. Ó o Caramba. Com licença... Eu quero brincar,ொom. Agora nival育as,MANanta. Passa. O pinnisciorang, que eles fizeram, jogaram bem demais. Campeão voltou, caramba! Caraca, o campeão voltou, pô! Respeita nós, respeita nós, caramba! Respeita nós, troca! Tem que respeitar no longe, caramba! Respeita nós! Não, porque é um tecladão que ele é caro. Respeita nós, caramba! Respeita nós, caramba!